Olha, DJ Rubio tá onde? DJ Rubio tá aí Começo pode ser difícil, mas pra Deus nada é impossível Corra atrás de seus sonhos meu amigo, porque enquanto eles tão falando Você tá só cansando, e acredito você vai conquistar Tudo o que Deus planejar, você pode não ouvir lhe falar Contigo ele tá em todo lugar Deixa eles ficarem vejando, o tempo dele eles tão perdendo Eles parado e criticando, você só vai conquistar nem crescendo E o conselho menor vem te dar, nunca deixe de sonhar Porque Deus tá no controle de tudo, e ele nunca vai falhar E o conselho menor vem te dar, nunca deixe de sonhar Porque Deus tá no controle de tudo, e ele nunca vai falhar E ele nunca vai falhar Ele nunca vai falhar Começo pode ser difícil, mas pra Deus nada é impossível Corra atrás de seus sonhos meu amigo, porque enquanto eles tão falando Você tá só cansando, e acredito você vai conquistar Tudo o que Deus planejar, você pode não ouvir lhe falar Contigo ele tá em todo lugar Deixa eles ficarem vejando, o tempo dele eles tão perdendo Eles parado e criticando, você só vai conquistar nem crescendo E o conselho menor vem te dar, nunca deixe de sonhar Porque Deus tá no controle de tudo, e ele nunca vai falhar E o conselho menor vem te dar, nunca deixe de sonhar Porque Deus tá no controle de tudo, e ele nunca vai falhar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Começo pode ser difícil, mas pra Deus nada é impossível Corra atrás de seus sonhos meu amigo, porque enquanto eles tão falando Você tá só cansando E aí